No T-Games de volta! E tem que cruzada dessa vez um Grenal 407! O jogo vai estar rolando hoje, domingo. Não sei se o vídeo vai estar sendo postado antes ou depois do jogo. Mas vamos ver se vai dar o mesmo resultado do que aqui no PS 2015 do PS3. Para fazer a formação aqui, a gente já tem uma pronta aqui do último Grenal que eu tinha feito. Vamos ver aqui. É isso aí, com o Mamute lá no ataque. Só fazer umas modificações. Brian Rodrigues não, cara. Ah, mas o atacante que estão... Tá foda, velho. Vou botar o Luan e o... Luan e o Mamute. Vou botar o Luan mais pra trás. Botar ele de segundo atacante. Vou botar o Douglas aqui. Trocar ali o Brian Rodrigues, né? Se não é meia, botar o Juliano. E eu acho que é isso aí, cruzada. Vamos pro jogo. Vamos ver no que vai dar esse Grenal 407 aí pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, eu vou jogar em seis minutos, modo estrela. Vamos lá! Na Arena do Grêmio, como vai ser o jogo de amanhã, né? Amanhã não, oi. O assílio vai ser um prazer trabalhar contigo. E começa o jogo! Vamos lá, Tricolor! Lua com a bola, lançou ele pra Douglas. Marcelo Oliveira, vem com a bola, vem levando Marcelo Oliveira. Lançou ali, não deu. Errou o passo. A bola tá com o Internacional, arangue isso. Tira! Tira daí, cara! Michael, pega ele, Michael! Boa a bola! Ah, já começou com o Fábio. Deixa eu ser lá o Drew Einstein do lado do D'Alessandro. O Léo com a bola. Milton, tá pro Valdívia. Tira daí! Boa, boa! Olha isso aí, cruzada. Tem que mostrar a raça. Vermelho! Vermelho pro Douglas! Que ladroagem, cara! Bah, já começou agora com essa ladroagem, velho. Vai, expulsando o Douglas no início do jogo, cara. Vou pegar essa bola daí. Olha a arangue. Ah, pra fora! É do Gray, minha bola. Lá pro Mamute. Bolou pro Mamute, não vê. Estou recuando. Vamos lá! Nossa, errei, errei. Não era pra ter ido. Não era pra ter ido. Boa! Viu de um safou dessa, hein? Ai, 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 da Alessandro. Tira! Do Marcelo Grosso! Nossa bola! A bracinha pro Luan. Mamute com a bola. Mamute com a bola. Juliano. Já errou, já errou, cara. Do Jefferson. Boa, com a bola. Não conseguiu. Tá com o Jefferson a bola. Tira essa bola daí. Ah, tô, tô arrebentando os caras. Valdívia. Tira a bola daí. Que bolão! Que bolão! Jeromel com a bola. Jeromel lá em cima. Errou o passe, cara. Errou muito. Tira a bola daí, cara. Tira a bola daí. Marcio Rodrigues. Jeromel. Tira o Jeromel. Rodolfo. Vai em cima. Que bolão! O Cristiano Rodrigues que não tá mais no Grêmio, né? Mas... Tá aí. Meu Deus, cara. Tira a bola aí. Marcelo Oliveira. Errou o passe. Tira a bola, cara. Não deixa. Não deixa. Marcelo Grosso! Cristiano Rodrigues com a bola. Vai levando o Cristiano Rodrigues. Passou lá pro Mamute. Pro Cristiano Rodrigues. Vai dar a lambreta. Pro Mamute. Juliano Mataram! Do Grêmio! Juliano! E golaço! Uma jogada perfeita ali entre Cristiano Rodrigues e Yuri Mamute. Cristiano Rodrigues puxou uma lambreta. Foi lançar. Errou. Sobrou pro Juliano. Que de primeira tocou lá no fundo do gol. Grêmio 1 Internacional 0. Começando bem o Grêmio. Vamos lá. Pega essa bola. Cristiano Rodrigues com a bola. Não conseguiu. Vamos em cima. Olha o Luan. Olha o Luan. Querendo o jogo, Luan. Milton com a bola. Alessandro. Milmar. Rasga o Nilmar. Rasga o Nilmar. Pega essa bola, cara. Vamos, cara. Cobre isso aí. Tira a bola daí. Sobrou ali pro Valdívia. Mateu no cantinho. Gol do Internacional. Gol do Internacional. Que rateada, gurizada. Que rateada. Não dá pra deixar ali pro Valdívia livre, cara. O cara joga muito. Deu um chute ali. Deu um chute ali. Deu uma cagada ali pro Marcelo Bregu. Não tem sentido. Entendeu? Deixou o ponto livre. Vamos lá. 1x1. Cristiano Rodrigues. Cristiano Rodrigues. Lançou ali. Lança o Cristiano Rodrigues pro Juliano. Pega essa bola. Pega essa bola. Meu Deus, cara. Não deixa o Valdívia com a bola. Pega a bola. Vamos pegar aí em cima. Ai, ai, ai. Cristiano Rodrigues. Cristiano Rodrigues. Mas com o D'Alessandro. Pega essa bola daí. É Grenal. Termina o primeiro tempo. Um pro Grêmio. Um pro Inter. Aposta de bola tá com o Internacional. Também está jogando com o jogador a menos. Vamos ver como vai ser esse tipo de tempo. O jogo tá disputadíssimo. Pega a bola. Que bolão. Yuri Mamute com a bola. Yuri Mamute. É nossa. É nossa, Júlio. Pro Cristiano Rodrigues. Lá em cima pro Luan. Pro Mamute. Mamute vai dar o chapéu. Olha, ele amei a lua. Não deu. Vamos lá, Juliano. Vamos, Juliano. Luan. Cristiano Rodrigues. Cristiano Rodrigues. Não deu pra pegar a bola. Que bolão. Pro Mamute. Pro Luan. Ela tá bela perfeita. Ela tá bela. É Luan. É o irmão do Mamute. Vai pegar. E o Mamute não deu. Ali. Tá com o D'Alessandro. Tira dele. Bolão. Não deu pra tirar daí. Não deu. Termina um a um. No Brasileirão não tem prorrogação. Mas como aqui não é Brasileirão. É uma partida só pra simular. Vamos fazer a prorrogação. Continuando o jogo. Vamos tirar os cansados, né, gurizada. Tentar colocar gente nova na equipe. Modificação feita. Entrando o Lincoln. Pega essa bola. Pega a bola, cara. Não deixa bater pra fora. Quase, quase. Mamute. Vai bater, bateu. Não conseguiu, Juliano. Não conseguiu também. Anderson com a bola. Anderson com a bola. Anderson pro Lisandro Lopes. Não vamos deixar chegar, cara. Vamos, não vamos deixar chegar. Boa a bola, Rodolfo. Que bola. Pro Mamute. Ali pro Luan. Pro Mamute. Ali pro Luan. Luan. Vai bater. Não deu. Mamute por cima de cobertura. Tira a zaga do Internacional. Que pressão nessa prorrogação, amigos. Ali pro Luan. Luan com a bola. Se escapou ali. Vai bater, bateu. Defende. Lançou a bola. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Continua. Um a um. Lançou lá em cima pro Sasha. Vamos tirar essa bola daí. Vamos deixar cruzar. Ah, Juliano tomou. Vai na venda. Podolfo também. Tira, Juliano. Vamos deixar chegar. Tira a bola daí, Marcelo. Termina o jogo empatado. Um pro Inter e um também pro Grêmio. Vamos fazer os pênaltis. Então, alegreizada. Já que empatou. Eu não quero deixar o empate assim. Vamos ir para os pênaltis. Mamute é o primeiro a bater. Vamos lá, Mamute. Vamos lá, Mamute. Gol do Grêmio. A primeira foi, Juliano. A primeira foi. Vamos defender. Vamos ler onde ele vai bater. Na trave. Vamos lá, Juliano. Eu vou meter no ângulo essa. Eu vou meter no ângulo. Eu acho que lá vai no ângulo, hein. Tala! É o segundo! Vamos lá. Vamos defender. Ah, cara. Eu ia ir ali no canto. Tocar bem no cantinho agora, ó. Bem no cantinho. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Tala! Lincoln! Vamos defender. Do D'Alessandro tem que defender. Do D'Alessandro tem que defender. Ah, bateu no meio, filha da mãe. Vamos lá, Juliano. Tem que acertar essa, Juliano. Vamos lá, Juliano. Tala! Ah, pensei que ele tinha errado, mas acertou. É a última cobrança para o Inter se errar. Se errar é a última. Vamos lá, vamos lá. Marcelo Groi. Está para defender. Está para defender, Marcelo Groi. Vai defender. Não deu. Temos que fazer. É só fazer que a gente ganha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É para fazer essa. É para fazer, Michael. É para fazer, Michael. Está lá! E o Grebo ganha a partida nos pênaltis. Sei que foi uma mistura, né, gurizada? Não foi lá uma simulação real do Brasileirão, porque teve prorrogação e pênaltis. Mas foi um jogo para descontrair, um amistoso do Grenau, que está acontecendo nesse domingo. Então vamos ver se a partida vai dar um a um no Brasileirão. Se der um a um, já sabem que foi praticamente o mesmo resultado aqui da partida no PES. Então, gurizada, se vocês não conheciam o canal ainda, se inscrevam no canal. Deixem aquele like. Passem nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado a vocês que já estão inscritos e acompanhando. É nóis e... Falou!